Boa tarde pessoal, cheguei mais uma vez no canal, como de novo pra vocês e hoje eu vou mostrar a nossa rotina de domingo Como que é as nossas vendas de domingo, se nós conseguem parar, se nós conseguem fazer alguma coisa Ou se ela continua tocando, tocando, do nada, porque normalmente o domingo pra nós é longo, toca muito Nós não conseguimos parar pra fazer nada, então eu vou tentar mostrar um pedacinho de domingo pra vocês E se vocês gostarem, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo Vamos lá, vamos lá E aí 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 Ok, vai dizer que você está com uma, dois E de um litro Você vai pra comer aqui ou pra levar? Eu já comei aqui, eu já comei mesmo Ok, então 51,50 é daí Tem Você já vai a compra de um litro Deixa eu pegar aqui Ok, três copos Vou querer ser copos Sim Vou querer ser copos Obrigado 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 Tchau, tchau. 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 Uma dessas três E é legal, é? Gostou? É Então a gente, um eu levo, tá? Ah, tradicional eu levo, tá? Daí o resto a gente come aqui daí O catupiry é requeijão ou catupiry? É, eu acho Ele é requeijão É requeijão, é gostoso? É, é bom Então Veja o... Um... Tudão, então Tudão? Isso Completo daí? Aham, vou colocar mais o piquinho Vai adicionar o piquinho Aham, tem Legal Mais alguma coisa? Ah, a gente tem um guaraná no táctil? Tem? Tem? Aham, pode ser uma lata por enquanto Uma lata? Tem, ok Mais alguma coisa? Só Só... Só confirma pra mim, por favor São dois eletro-dog Os dois sem prensar O dog é um tudão duplo Ele é prensado ou sem prensar? Sem prensar Sem prensar e um guaraná táctil, né? Mais alguma coisa? Ok Vai ser pra comer aqui ou pra levar? Eu vou comer aqui daí um tudão e um tradicional Tá bom For 46,50 Ok O creche, por favor Mais alguma coisa? Ok Vai ser pra comer aqui ou pra levar? Eu vou comer aqui daí um tudão e um tradicional Tá bom For 46,50 O creche, por favor Vou comer aí uma segunda, viu? Não Ok Por favor Foi 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 Eu não sei Foi 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A PRASIL É o do Luiz então O do Luiz eu vou mandar para o pai Luiz é água verde Mais longe você dá para o prédio, mais perto você dá para o arco Sim Se for para fechar e quiser, é longe Agora que eu preciso Ah, eu acredito é que você mexe Não, tomara que chame 5 hoje Antes de fechar 5, você vai ficar 5 Ah, você vai lá, não vai comer Eu conecto, ok? Não Pai, no lance eu quero que estou limpo Da igreja, você vai ficar um pouco de limpo Tá bom, eu vou falar para a tia, cheia de cheddar Não Ah, ele não é culpa para mim Foi tia o Jonathan que fez Nossa amor, você está caninhouca Ele falou Ele falou Ele falou Ele falou Ninguém me falou Eu falei Ele falou Ele falou Ele falou Ele falou Susana, eu vou ir ser uma caquinha, tá? Acho que Eu vou fazer só o elétrico, tá? Às vezes eu começo O elétrico O outro O outro O outro é para levar Então, o outro É que eu fiz O outro 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 Vai, vai te mandar dois Obrigada, legal Você quer que eu peguei, né? Você gostaria? Não, é bem legal Obrigada Obrigada Você quer que eu peguei, né? Uhum Fica, pegue as tuas 420 já procurar Pra me chamar do borde Posso chamar? Posso chamar do bordeiro? Eu quero chamar do bordeiro Teixeira, você não precisa pegar Eu pq a brinde Mas não esteja É, é. É, é, é. É, é. Ou coloca no outro. É, ou coloca no outro. É, ou coloca no outro. Olha onde está o outro papel. É esse aqui? Embaixo de toque. É, ou coloca no outro papel. É, é. E é, é. É, é. É, é, é. É, é. É, é. É, é. É, é, é. É, é. É, é. Eu sou fines do corpo. É, é. Não vai ficar dentro do copo não Vai ficar dentro do copo não O copo fica aqui, pai Eu vou ficar dentro do copo Então Eu vou manipular, tá? Peraí, eu vou manipular, tá? Peraí, eu vou manipular Peraí, eu vou mostrar aqui pra mim Deixa eu ver aqui Quer que eu tire meu peito aí? É, eu vou fazer Tem que ir para o Luís Fernando, né? Luís Fernando, eu vou fazer Não vou entrar no comentário não Vou fazer metade só É a primeira vez A próxima vez, né? Manda colocar no mail Não reparte Obrigado De nada A coca vai ter esse aqui A coca vai ter esse aqui A coca vai ter esse aqui É só dentro da lança Você faz, hein? Tá, Luís tá pronto Que coca vai ter esse aqui Que coca vai ter esse aqui É que tem que entrar não Pó, rapaz, eu tenho que aceitar não Pó, rapaz, eu tenho que aceitar não É, cobrar, né? É, cobrar, né? Ah, eu já te mandei certinho Quero? É É Eu já te mandei Do que? Penedor De nada Com o Ricardo do corpo всё Ah, não precisa mais não Bota baixo Ein Ricardo, Ricardo deixa o支ar Indê Sumidou Ok Aí excluía Quem foi Tak Tá Cô Qui k Pode somente o seu nome, por favor? Sério? Sério? Olha aí! Quê? Tô brincando? Estão entusiasmados Eu acho que o piquetinho fica mais quente É Duvido A bagueira você vai soar e entregar Entendeu? Tá pronta Tá pronta Obrigada Vai cretinho Vai cretinho seu parede Quê? Às vezes o pai montou Certo Certo Não demora muito não Olha o cretinho dentro Certo Certo Rua Luiz para Garote de Souza Fala com o tio Dino Fala com o tio Dino Ele escreveu Sadra Cata Cata A cintura baixa Ela é assim e é curta aqui na frente Acho que tem esse tipo de calça Certo 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 É Certo 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 Eu não vou botar mais Isso, eu vou curtir, é muito bonita pessoal Vou comprar uma pra você, eu te dou a minha universidade Acho que é bonito Não falei nada, amor Eu vou comprar a sua empresa Eu vou comprar a sua empresa O bocadinho vai dar pra você comer Eu vou comprar a sua empresa